Acompanha aí o próximo vídeo, hein? Ela quer milho. Quer milho, Raimundo? Ela quer milho, rapaz. Tem que dar ao menos um espiguinho a ela para ela ficar feliz, não, Raimundo? Eu subi aqui. Melhor vamos lá. Vamos filmar lá embaixo. Essas filmagens aqui vai ficar excepcional. Toca de linha, olha. Bebeu uma aguinha. Agora vai comer, está vendo? Chega estrala. Raimundo, mas ela não come sabor não, eu como com tudo? Tudo. Está vendo? Agora boa de sela pessoal, só ela mesmo, viu? Boa de sela, bora, vamos lá. Vamos dar uma descida lá embaixo para mostrar a vocês. Aqui é o quarto da troçada. Da troçada no Ecapim, tem um farelo, tem um milho para as galinhas. Aqui, olha. Está vendo? Isso aqui é da safra, já desse ano aí, olha. Aqui da roça. Já quebrei muito. Está vendo? O carro tem mais de cem quilos de buiado. Mais de cem quilos de milho de buiado. Olha aí, mostra aí, olha. Olha, tem a casinha aí, olha. A casinha do gato morado, está vendo? Olha aqui, olha. Isso aqui é o bom lá da vaca. Olha. Está vendo aí, olha? Está vendo a volta. Vocês que moram na cidade grande, olha aí. Olha aí. Isso aqui é a volta da vaca. A volta da vaca. Quando está dentro do mato que solta, o cara encontra na hora, né? É. Porque ela balança o badalo e o cara já sabe onde ela está. Está vendo aí, pessoal? Está a forrageirinha aí, a bomba de veneno. Olha aí, a riqueza. O milho, olha. Milho no sabugo e milho desbuiado, está vendo? Raimundo vai vestir o IPI. Vamos lá. É, mas pode vestir que está na luta. Olha aqui. É mesmo, é. Vi, pega de boi. No mato. Olha aí. A carroça está carregada de ração. A carroça está carregada de ração, pessoal. Olha aí. A pintarada. Está vendo? Galinha. Isso é uma riqueza. O cara morar no sertão... Caipira pura. Caipira pura. Está vendo o Raimundo falando aí? Caipira. Um ovo de uma galinha caipira é uma riqueza. Raimundo, aqui já faz... Quando o Francisco entregou a Raimundo, já tem o quê? Mais de ano, né? Aqui? É. Só em quatro. Quatro anos. Está vendo aí? Ele toma conta aqui. É o Secretário de Agricultura. É. O Secretário de Agricultura. É. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí. Olha a pintarada aí. Olha a pintarada aí. Como é que está bonita aí. Pense. Aqui tem dois meses e pouco. Dois meses e pouco aí. Aquela é a mãe, é? Essa daí é. É a mãe. Está vendo aí? E aquela é outra ninhadinha. Outra ninhadinha. Aquela não tem mãe não. Não tem não, né? Por hora não. Por hora não tem não. Não. Olha aí. Mostrar a vocês aqui. Olha aí. A pintinha aí. Tudo feio, mãe. Olha aí. A pintura aí vai ser ovo demais, viu? Se Deus quiser. Olha aí. Aí era sete. Aí o gato comeu um. Foi, Raimundo. Foi. Lá em casa. Está vendo? Comeu aí eu fui testar aqui. Eu pretendo fazer um chiqueiro desses. Até lá no final. Lá na frente, né? Desse jeito aí. Esse aí fica bom. Tem canca. Não tem perigo de bicho comer. Tem não. Agora aqui é bonita. Aí é. Olha que ninhada. Nossa. A ninhada dessa daqui é cura. Caipira pura. Caipira pura, olha. Olha o tamanho das galinhas aí. Aqui é caipira mesmo. Terreiro de galinha bonito. Pensa-te-Deus. Pézão de manga aqui também. O pé dessa bicha aqui de nono. Carregado. Pé de nono. E esse pé de limão, Raimundo? O que aconteceu? Morreu. Morreu. Era quatro pés. Só se resta um. Eita, rapaz. Ele está aí para filmar o pé de limão para você ver aqui. Pé de manga aí, olha. Pé de manga Maranhão. Olha o tamanho das mangas aí, olha. Olha o pé de limão. Vou mostrar para vocês aqui como é que está carregado. Raimundo, dá até para vender Raimundo. Esse limão. Não, não, não. Eu tiro para Chico. Levo para casa. Carregadinho o pé de limão aí, olha. Olha como é que está. Olha o chão aqui. Olha o chão como é que está lotado. Raimundo, esse aqui é um pé de laranja ou outro de limão? Laranja. Laranja aqui, está vendo? É novo. E aqui é... É um pé de rumã. É um pé de rumã aqui, olha. Pé de rumã. Pessoal, hoje eu vim tirar um tempinho aqui. Eu estou estrovando até Raimundo fazer o serviço dele, viu? Não, para nada, rapaz. Eu gosto dessa coisa. Olha aí. Vai aparecer no canal, viu? Vocês se inscrevam no canal, vai dar um certo. Olha, lá em Goiás tem demais. Lá em casa tem um pé desse aqui, olha. Adivinha se vocês conhecem esse pé aqui? É um pé de amora. Agora ele já foi cortado, né? Podado. As galinhas se atrepan. As galinhas se atrepan para comer a foia, né Raimundo? É. Está vendo aí, olha? Diretamente da zona rural de Acari, aqui no sítio onde o Raimundo toma conta aí, olha. Raimundo, aqui é acerola, né? É acerola. É de acerola. Lá do outro lado tem outro também. Aqui é um pé de jucá, né Raimundo? É. Se o cara quiser fazer a baje dele, lá tem até um cupim ali, um arapuá. Isso é o Santo Remédio. Santo Remédio. Isso serve para tudo, pessoal. Isso serve para dor de cabeça. Aqui é o mato que chama Lucena. É o Lucena, né? É, que é bom para criar ação. Mas o pessoal também chama linhaça, por quê? Não, mas linhaça não é essa não. Nessa não, né? Ah, está certo. Está vendo aí, pessoal? A voz da experiência, viu? Essa é o Lucena. Lucena. Você já viu falar numa cidade chamada Lucena? É o mesmo nome dessa forma. É na Paraíba. Está vendo aí? Na Paraíba. É essa cidade. Vamos descer. Vamos descer lá embaixo que o sol já está se pondo, pessoal. Deixa eu mostrar esse valo aqui de Acari. Lá está o museu lá na frente. Aê! Olha quebrada de serra aí, ó. Vamos lá para nós ver. Bora! É isso. Passa em qual canal? Passa no meu canal no YouTube. Adailto no sertão, viu? E é? É. Vai em qual televisão? Não, passa no telefone. Ah, sim. É só entrar no YouTube lá. Ah! Adailto no sertão. Peça para Inácio lá. Não, eu vou pedir as meninas. Pronto, peça as meninas. Adailto no sertão que vai sair Raimundo lá, viu? Pronto. Pronto. Ela amagrecendo, está pouca. Está pouca, não está, Raimundo? Volta ela para eu ver. Deu uma aguada que ela está seca. Ela está pedindo seca. Porque é uma das galinhandas, Raimundo. Endurece. É. Aí a planta não resiste. É. Mas o ano passado ela começou assim. Aí chorou, Raimundo. Você atorou, não foi? É batido. Epa, galo. Quer arrancar a crista da galinha, rapaz? É, vamos lá, né? Bora. Descer ali embaixo para mostrar a vocês, pessoal. Aqui pode ficar aberto mesmo, né? Pode. Rapaz, é por todo o canto. É, vai. Dá uma riqueza. Raimundo todo dia põe ovo, né? Todo dia. Está vendo? Eu também levei. Vinte pra cá. Vinte. Vou dar uma pausinha aqui, pessoal, que eu vou tomar uma água, viu? Né, Raimundo? Olha, Raimundo já está nativo aí. Já pegou o podão, o facão. Lá em Goiás chama podão, né? Que a gente cortava muita cana. É. Eu não. Papai, não era? É, lá chama cutelo, né? É, mas tem o cutelo. O cutelo é diferente, que é de cortar arroz. Ah. Aí eu cortei muito arroz lá em Goiás, senhor. No. Como é o nome do seu pai? O nome do meu pai era o Antônio, Antônio Piano. Sim, rapaz. Ele ainda vendeu o quebra-queixa um tempo. Foi. Olha aí, pessoal. O mundão de acaria aí, ó. E o pé de jucargo que nós estamos descendo para trás aí. E é isso aí. Vamos descendo aqui. A primeira vez que eu estou vindo aqui. Aí é remedão. Remedão. Até o gado. O carro morre no tempo da bala. Sim. A gente apanha. Até para o gado é bom, né? É. Morre na forrageira misturável com a ração. Santo remédio. Está vendo aí, pessoal? Vaca que adoece de mamita. O caba pode dar o jucargo que fica boa. É tira e queda ela fica boa. Melhora. E acompanhe nós aí. Raimundo vai tirar um capim ali agora. E vai aproveitando o embalo e eu vou mostrando a vocês aí. Raimundo aqui futuramente vai passar uma rua daqui a 20, 30 anos. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Aqui, ó. Ninguém sabe. Não, rapaz. Nem aqui não. Eu estou meio tonto. É lá embaixo. Sim, lá, né? É. Mas só falar ninguém sabe não. É. É porque eu me confundi. Eu pensei que era aqui. Não, aí tem essa vendida. É lá embaixo. É. Ali na... A dona me disse que vão fazer a entrada. É do outro lado. É. Mas falaram. Mas ninguém sabe, não. Ninguém sabe. É. Ninguém sabe quantos anos, né? É, é. Porque... Porque eu quero fazer aqui até uma história que o Chico... Olha, vamos continuar o vídeo aí, pessoal. Acompanha aí, viu? É, vamos continuar. Assim, aqui tem camaleão demais. Tem muito camaleão aqui, não é, irmão? Como feijão, rapaz. Do tempo que a gente planta, eles comem demais. Mas hoje a gente não pode matar um cento. É. Tem que deixar o bichinho, né? Olha, ei. Repara que aqui é tão bom. Tem as galinhas. Olha, eu vou mostrar a vocês. Até as galinhas acompanham a gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Vem acompanhando, aí. Isso aí é ensinado, rapaz. É ensinado aí. Toda galinha, toda cor. Tá vendo? Vamos lá. Mostrar a vocês. Isso aqui já foi palco de muito milho, ó. Tem pé de mandioca. Lá em nós é mandioca. Aqui é macaxeira. Plantado, ó. Vendo? Pé de milho. Foi colhido. Já estou tirando a ração com o gado. Olha a palha de milho lá, ó. O gado agora acha bom a palha do milho. E aqui é a parte do capim. Raimundo, tá certo. É organizado. Dividiu tudo. Tem um capim, a parte do milho. Aí na frente tem uma seca dividida. Tem outra lá, né? Tem ali dentro. Aí, tá vendo? Tem outra seca. Raimundo, você tem capim para muito tempo. E vende capim também, né? É. Não, aqui tem que vender porque é só assim difícil para comprar. Tá vendo, ó. É bom que já é puro trocado para ir comprando milho. Aqui é um pé de manga. Eu mandei, eu podei ela. Sim. Mas eu acho que esse ano ela vai dar uma saco. Eu estou achando que ela está muito bonita, viu, Raimundo. Tá. Aí eu mandei podar. Isso era um pé de manga velho, era? Era. Eu mandei podar. Vou mostrar para vocês aqui. Era um pé de manga muito velho. Raimundo mandou podar, tá vendo? É. Aí está saindo, está bonita agora. É uma beleza, rapaz. Está bonita. Está muito bacana. Eu acho que ela está até de florar. Raimundo, o pessoal quer ver direitinho essas caibeiras. Deixa eu mostrar. Raimundo sabe quantos anos tem essas caibeiras? Olha o oinho do solo. Tem um bocado de janeiro. Tem um bocado de janeiro, pessoal. As caibeiras. Olha o tamanho. Agora um pau desse. Está vendo aí, ó. Agora um pau desse é o seguinte. Hum. Qualquer um pau desse vai para a cadeira. Não vai, não pode não. É. É. Um pau desse é histórico. É histórico. Isso é coisa histórica. E São Vicente, o fazenda dele lá derrubou uma caideira. Quando deu fé, os homens da lei chegaram de avião. Está vendo aí? Botaram o carro lá dentro e levaram para Brasília. Chegaram de avião? Foi. Em São Vicente. Está vendo? Em São Vicente. Não pode não. Isso aqui é um pé histórico, pessoal. Isso aqui não pode. É reserva. Olha, estou vendo um camaleão lá em cima. Com trinta metros de altura. Está vendo? Estou vendo lá no final da cadeira. Do outro lado. É a casa deles. Um bichão bem grandão. É. Agora só não é bom que eles comem a lavoura da gente. É verdade. Mas é assim mesmo, né? É. Olha, os galinhas já estão ali de novo pastando. Olha aqui os cambitos de carregar a capinha. Agora aqui não se abre fácil não, viu? É. Deixa eu pegar aqui. Olha aí. Aí, irmão, daí carrega até uma lenha também. Se for preciso, né? Tudo. Olha aí. Como é bacana? Aqui é a coisa do nordestino. Aqui é a coisa do nordestino, meu filho. Aí, irmão, agora vai deixar ali para não enganchar. Vem um garrote, o cara vai passando. Aí já fica aqui no pé, assim. Aí, irmão, e esse frango dá pregado para quê? Os camaleão não subirem. Mas não tem jeito não. Sobe. Sobe mesmo. Sobe. É danado, né? É. Tá vendo aí? Aí, irmão, é um tronco de ninho, né? É. Esse, esse, esse. Rapaz, já era grosso esse ninho aí, viu? Deu só quanto metro de lenço? Deu quanto? Seis. Seis metros? Sim. Eita, irmão. Aí tem um pauzão ali que eu mandei tirar para abrir em calva para fazer uma mesa. Para fazer uma mesa, né? Que o frango do sol está pegando. Lá em casa, lá em casa tem tamburetão feitinho. Agora é bom. Tamburetão bom todo? É bom. É. É isso aí, pessoal. Acompanhe nós aí, viu? É. 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 É.